Olá pessoal, eu estou preparando um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. Enquanto isso, eu quero aproveitar o momento para mostrar para os novos inscritos os produtos que a gente já tem aqui no canal. Então são todos produtos caseiros, produtos fáceis que você consegue fazer na sua casa e com custo bem baixo. Então ainda para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Então aqui tem vários produtos para a linha de limpeza. Então vou começar mostrando para vocês aqui a nossa base para maciante. Então aqui eu tenho 1kg de base para maciante, então eu fiz 3kg com produtos que você tem aí na sua casa com certeza e a economia dela é muito boa. Com essa base aqui de maciante, eu fiz esse maciante caseiro aqui. A viscosidade dele ficou muito boa, a qualidade também ficou muito boa, o cheiro ficou maravilhoso. Então eu fiz esse maciante aqui através dessa base caseira. Então caso vocês queiram ver como que faz a base para maciante e o maciante caseiro, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link que leva vocês para fazer tanto a base do maciante quanto o maciante caseiro. Eu posto também aqui a base concentrada para sabão líquido, que é essa base aqui. Então eu fiz 6kg dessa base concentrada, caso você queira ver como que faz essa base para fazer sabão líquido, acessa aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário tem um link, ok? Vai estar escrito lá, base concentrada para sabão líquido. Eu possuo ainda para parte de roupas, eu tenho esse ótimo aqui clareador de roupa, ele é o mega clareador de roupas, ele é bem simples de ser feito, você faz com os produtos que tem na sua casa e ele vai tirar aquelas manchas mais difíceis que tem na sua roupa, aquele amarelado que está há muito tempo já. Então você tira com facilidade com esse mega clareador de roupas, ok? Então caso você queira ver como que faz ele, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Eu possuo ainda aqui o nosso Vanish caseiro, então você faz com os produtos também que você tem em casa, ele é bem simples, bem fácil de ser feito, ele é um ótimo tira-mancha, ele é bem parecido com o produto original que tem no mercado para vender, a única diferença que o custo dele é bem mais barato do que o produto que você vai comprar lá, ok? Então ele também está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, é só acessar lá embaixo e ver como que faz esse produto maravilhoso aqui, ok? Eu possuo ainda aqui sabões líquidos, então aqui eu estou com dois, por enquanto, aqui é o nosso sabão de um minuto, esse sabão aqui é muito rápido, a eficácia dele também é muito boa, o cheiro dele é bem parecido com o cheiro do produto original que tem no mercado, eu coloquei o nome como sabão líquido de um minuto, porque você faz ele mais ou menos com um minuto, um minuto e meio, você já faz esse sabão líquido aqui e já pode utilizar nas suas roupas, ok? A viscosidade, como vocês podem ver, é muito boa, ele fica bem parecido com o produto original que tem no mercado para vender. A única diferença também é que o custo dele é bem mais em conta do que o produto original que custa em média 12, 13 reais o litro, ok? Esse outro sabão líquido que eu tenho aqui é um sabão líquido 3 em 1, então ele, além de limpar suas roupas por completo, ele vai amaciar também as suas roupas e vai deixar um cheiro maravilhoso de amaciante nelas, ok? Então ele é bem simples também de ser feito, o custo dele também é bem baixo, caso você queira ver também como que faz ele, acesse aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, ok? Eu tenho ainda aqui o nosso lavar roupas tipo Ola, que também tem no mercado lá para ser vendido, então eu fiz aqui um produto parecido com aquele, caso vocês queiram ver como que faz, acesse também aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, ok? Eu tenho ainda esses dois detergentes que eu fiz, olha só que bonito que eles são, eu tenho esse detergente lilás aqui, ele é bem parecido com a receita que tem do supermercado, então caso você queira ver como que faz esse detergente lilás, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link que leva vocês para fazer ele, ok? Eu tenho esse outro aqui, um detergente de limão também, o diferencial dele é que ele dá um alto brilho nas suas panelas e ele é bem simples também de ser feito, ok? Um outro produto que eu tenho aqui, que já está acabando também, é o nosso Lauril caseiro, ele é igual ao Lauril que tem para vender, a diferença maior que tem nele também é o custo que você vai ter, então você pode ver que ele espuma bastante, olha, ele é bem fácil de ser feito também, tenho certeza que vocês vão gostar muito, e aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link aí para vocês fazerem esse Lauril caseiro, ok? Eu tenho daqui pessoal essa glicerina feita em casa, ela é uma glicerina original, ela não é feita de açúcar igual as outras glicose que tem por aí, ela é extraída do próprio a reação do óleo com a soda cáustica e eu retirei essa glicerina que está aqui, ok? Ela é uma glicerina alcalina, então ela pode ser utilizada apenas para sabões líquidos e a eficiência dela também é muito boa, ok? Então caso você queira ver como que faz a glicerina original, acesse aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, ok? Por último aqui eu tenho nosso desinfetante caseiro, olha só que bonito que ele é, também é bem fácil de ser feito, caso você queira ver, acesse aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, ok?